Eu vi dois slides passando lá pra... Do fundo? É. Sem querer. Lá na bandeira, Ju, não. Aqui, ó. Pô, tava em cima na bandeira, velho. Eu nem sei, viu. Não, viu, não, viu, não. Tá em cima na bandeira, velho. Como o nome desse jogo? Sabe se ele dá pra jogar no celular? Se tem na Playstation. Tem em tudo, velho. Então, desse jogo é... Mansa boi. Rapaz, não sei se eles estão tirando, não. Me deixaram morto aqui. O cara me quebrou, velho. Ha, ha, véi. Ai, meu Deus. Outros caras, né? Outros caras. É, outros caras. Você consegue limitar, tem muita cura pra vocês. Ah, eu não consigo. Tem peixe e tem cura pra vocês. É, mas eu tô no meio do sanduíche. Aqui, ó. Tentando passar correndo. Ah, mentira. Não, eu aqui em cima. Pois é, mas não deixa resetar. Precisa de material. 28 só. Fechadão? Não. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu morri de queda. Ah, é. Ó o médico aqui, ó. Tem um aqui, ó. Torei ele. Matei. É meu aqui. Cara, eu tomo um tiro com alto, sou muito forte. Eu tenho cura pra vocês. Eu tenho, eu tenho. Eu preciso de... Ele tem espadas, eles... Cara, o cara tá em perto, cuidado. Tem espadas. Peguei. Ah, vou usar. Então, tomo. Pegou. Estourei ele. Tem pressão que tem um cara no raio ali, velho. Outro cara, cuidado. Tem nada não, eu tô ficando doido. Pô, por que que tá passando direto? Que isso? Atenção não, nego meu. Hoje não, não sei não. Preciso ter alguém correr lá embaixo. Vai ter cachado em algum lugar aqui. Marca o card aqui. Marca o card aqui. Tem nada não, tá aqui na casa quebrando. Mesmo assim, na sala. Lá em cima. Tô indo, tô indo. Nessa casa daí. Estourei ele. Estourei ele. Matei. Boa, Junão. Deu um tirão na cara. Parece que meteu o pé. Eu escutei alguém correr lá embaixo. Mas você tá lá em cima pro cara que tá na parede, velho. Meu Deus do céu. Que que é isso, Roberto? Bota errado. Toma suco. Toma suco. Toma suco. Estourei o cara aqui. Tô tomando... Deixei o cara mal aqui de novo. Deu um dano no cara que tá bem. Não deixei ele mal igual você deixou não, mas... Já tomei um suco já. Tá debaixo da minha box aqui. Agora eu deixei mal. Já roubei ele. Você matou ele, né? Impossível. Impossível matar aquele cara, velho. Morri. Morri com a parede editada, Junão. Morri com a parede fechada, velho. Vai. deim. O que é isso? Estou? Não. Eles devem pegar meu suco aqui com a dívida. Não sei se você consegue. Ele tá tão mal, mas eu não consigo. Deitando em cara. É mais de dois looks que chegou aqui. Não consigo, tem um cara do meu lado. Um tá comigo, entendeu? Mas é mais de um. Ah, velho, eu morri com a parede fechada hoje não. Ele usou o foguete e resentei a parede e... Onde eu tô aqui, tá vendo? Não sei se é isso. Não te vejo, agora que eu te vi, velho. É, ele usou o foguete. Ele te matou? É, usou o foguete e acertou a lutar, pra você fazer isso. Peguei chute. Peguei meu card, mete o pé, não. Tá chamando a pena? Entrando. Ai. Tem um cara usando foguete, caiu aqui agora, ó. Essa carniça. Sai, sai da parte. Sai da parte. Eu tô embaixo do cedo. Suco. Não pegou o card, velho. Não pegou o card, velho. O card tá do lado direito, seu. Esquerda, esquerda agora. Bate o suco logo. Ó o card no chão, na sua direita, ó. Tô vendo. Agora eu vi. Tem mais cara chegando, tá parado, tá parado. Vou ficar. Vai entrar aí no seu pico. Suas costas. Não tem como. Pega o card no chupé. Ai. Ai. Ó o suco aí, ó. Ó o suco, ó o suco. Pega o suco aí. O que que aconteceu ali, né, mofo? Na sua esquerda tem um. Pisele, o que que aconteceu ali, velho? Não, mas aí não vale a pena, não. Aí não vale a pena. É um monte que é bom, velho. Na direita, velho. Pega o rio aí, ó. Na bem-vindo. É. Meu Deus, o que aconteceu ali, velho? Só peguei duas kills? Mentira, esse monte de dança. Não, velho. Não, velho. Não. Não, não. Mas eu não queria que eu peguei só duas kills. É na moral, velho. Não. Então eu tô errada. Comida, velho. Tem um foguete pra essa quebra. Esse cara atirou no C. Mentira. Ele é bom, viu? É o melhor. Entra o que aconteceu ali, velho? Ele é. Ele é. Tem mais cara, viu? Fiquei que foi morto, eu morro. Vou montar naqueles caras ali, João. Ai, não tem tempo, nem ninguém. Volta, volta. Toma no cu, cara. Não deu pra você me acertar, não. Isso é mentira, velho. Não tem cura de vida, eu tô vendo, não tem cura de vida. Você me fala disso, irmão? Matamos um cara mesmo? Você tem chuva pra mim? Não. Ah, minha vida, como é que eu vou ter chuva pra mim? Entra pro gás aqui, ó. Vem cá. Entra no gás aqui. Daqueles loot lá vai ter cura de vida, pode confiar na calma. Tranquilo? Tá doido, não é maluco? O cara foi embora, vem aqui. Eu achei o kit full. Eu tô tomando chudão, cheio de peixe. Tá dando dois, tá dando dois. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pena, pena aqui. Ah, foi mal, né, amor? Não deu pra frear, não, velho. Moço, só sai, velho. Eu não peguei cura de vida na reserva, viu? Eu vou morrer voando, eu acho. Acho que vou morrer voando. Saí com série de vida, velho. Morri? Um tiro no morro. Ah, vem atrás da árvore, o cara me acerta, velho. Ai, você conseguiu sair, né, mofo? Ô, como é que eu tô aqui? Eu não tenho que conseguir pegar a fenda, não, antes. Tá melhor que eu, hein. Vai sair melhor que eu. Tô demorando pra morrer. Vai, vai. Quando quiser chamar, jogar. Fala, Alves, Luca. E aí, mano? Como você tá? Obrigado pelo like. Pedrão, obrigado pelo like. André, Guzman. Valeu o follow. Kaique, César, like. Valeu, mano. Não tinha que descer ninguém. Fizemos que deu, nego. Acabou. Já ficou em segundo lugar. É, ué. No freio? Não freia? Hã? Fui pro diamante. Fui pro diamante.